Encontro hoje na grande festa onde nós celebramos os arcanjos E tendo a presença aqui muito grande de pessoal de patos Quem é de patos aqui? Levante a mão Está vendo? Muito bem Uma salva de palmas para os arcanjos A presença também aqui de Teixeira Quem é de Teixeira? Levanta, nossa senhora Uma salva de palmas, senhoras e senhores São amém, bem, gente Aqui, aqui, com o padre Muito bem Vamos lá, de Itapetim Quem é de Itapetim? Levante a mão Prefeita, Deus Sejam bem-vindos E? Maceió, tem Maceió? Nossa senhora Quem é de Maceió? Levante a mão Está lá? Vem lá, vamos lá Sejam bem-vindos Tem mais gente aqui em alguns lugares Agora comunidades tem por aqui, né? Várias comunidades É sempre a força de Deus É sempre a força de Deus que traz Iria ficar grávida para a glória de Deus Quem foi que vem dizer a Zacarias No templo de Jerusalém Quando Zacarias estava em serviço sacerdotal Quem foi que vem dizer a Zacarias? A boa notícia é que Isabel ficaria grávida O arcanjo São Gabriel São Gabriel São Gabriel Quem foi que vem dizer a Nossa Senhora A maior notícia que a história da humanidade já conheceu Que ela iria ficar grávida Que ela iria ficar grávida Que ela iria ficar grávida Do Messias salvador Que ela iria ficar grávida De Jesus Cristo O salvador da humanidade Quem foi que veio dizer a Nossa Senhora Que ela seria a mãe do salvador? Quem foi? Quem foi que trouxe essa? Que é a maior notícia de toda a história da humanidade? O arcanjo São Gabriel Ele sempre traz boas novas Boas notícias Quem é que hoje está esperando uma boa notícia aqui? Uma boa nova? Quem é que está esperando um evangelho hoje na sua vida? Um evangelho na sua família? Um evangelho no seu trabalho? No seu emprego? Na sua missão? Um evangelho na sua caminhada? Quem é que está esperando hoje? Um evangelho para o seu coração Evangelho significa o que? Boa notícia Boa nova Quem é que traz a boa nova que vem da parte de Deus? O arcanjo São Gabriel Meus irmãos Quem foi que veio dizer a São José Que São José não precisasse ter medo Que Nossa Senhora não tinha lhe traído Que Nossa Senhora não tinha lhe adulterado Não lhe tinha sido infiel Em outras palavras Quem foi que veio dizer a São José Que ele não precisasse ter medo Porque Nossa Senhora não tinha colocado chifre nele Você sabe que essa é uma das maiores notícias Que um homem machista pode receber Porque se tem uma coisa que o homem tem medo É de ser adulterado É de ser traído O homem tem medo O homem tem medo de ir passando E o povo dizer Lá vai ele Com a cabeça enfeitada São José teve esse medo também São José teve esse medo Como é que uma menina de 14 anos Apenas prometida em casamento a São José Fica grávida Essa mulher fica grávida Por obra e graça do Espírito Santo São José teve medo Mas teve uma pessoa que veio dizer Não tenha medo Porque a gravidez dela É da parte de Deus Quem foi que veio trazer essa boa notícia? São Gabriel Olha pra mim agora todo mundo Essa expressão do arcanjo São Gabriel Não tenha medo Quem sabe me dizer quantas vezes Nos 73 livros da Bíblia 46 livros do Antigo Testamento De Gênesis a Maraquias E 27 livros do Novo Testamento De Mateus a Apocalipse 46 mais 27 73 livros da Bíblia Quantas vezes nos 73 livros da Bíblia Aparece a expressão Não tenha medo Quantas vezes aparece a expressão Não tenha medo 366 vezes Ou seja No ano de sexto É como se Deus dissesse Uma vez a cada dia Não tenha medo Não tenha medo de nada Salmo 27 O Senhor é minha luz E minha salvação De quem eu terei medo? Frente a quem eu tremerei? Salmo 23 O Senhor é meu pastor E nada me faltará Salmo 90 Caiu mil à minha esquerda Dez mil à minha direita Mas nenhum mal me atingirá Tem medo de quem? Tem medo de que? Se Deus é meu refúgio Minha proteção E minha salvação Eu vou ter medo de que? Hoje eu faço minhas As palavras do arcanjo São Gabriel Não tenha medo E hoje eu peço pela intercessão De São Rafael Que venha curas físicas E curas espirituais Sobre todos vocês E hoje eu peço E hoje eu peço Pela intercessão Pela mediação suplicante De São Miguel Que todo mal Seja expulso Da sua vida Da sua história Da sua caminhada E de seu coração São Miguel Quem como Deus São Rafael Deus cura E São Gabriel Força de Deus Interceder a Deus Por cada um de nós E que nós recebamos Força Coragem Intrepidez Parresia Motivação Cura E libertação Que Deus abençoe Todos vocês E que Deus Mande Os seus anjos Os seus arcanjos Cerubins Cerubins Serafins Potestades Autoridades Tronos Soberanias Principados Que Deus mande Toda a corte celestial Habitar Na minha casa Na minha vida E na minha família E que hoje eu possa dizer Eu E minha família Serviremos Ao Senhor Muita paz Muita saúde E muitas felicidades Para cada um de vocês Amém O Senhor esteja convosco E Ele está no meio de nós A nossa igreja Será Apensoada Nossa paróquia Será Será abençoada Pois o Senhor é Terra O Seu amor Derrama Derrama Senhor Derrama Sobre nós Derrama Sobre nós O Seu amor Derrama Derrama Senhor Derrama Senhor Derrama Sobre nós O Seu amor Agradecer a presença De todos Também do Senhor Prefeito Muito bom O Prefeito Buscar a oração Principalmente nesse tempo Em que os políticos Estão precisando de muito juízo Que Deus abençoe Que dê esse juízo E essa sensibilidade Para com os mais necessitados Deus o abençoe Fecundamente E poderosamente O Senhor Esteja convosco E Ele está no meio de nós Bem forte Números capítulo 6 Depois de cada invocação Dê um amém Bem forte O Senhor Vos abençoe E vos parte Amém Isso é forte Está com a gargadinha Porque está com um banco O Senhor O povo para vós O seu olhar E vos dê a felicidade E a paz Amém O Senhor Tenha misericórdia de vós Venha auxílio Das nossas fraquezas E nos conceda A saúde do corpo E a saúde da alma Amém Obrigado pela presença De todos Diga para quem está do seu lado Muito obrigado Porque você veio E desça sobre todos vós A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Palmas para Jesus Bem forte Viva São Miguel Artanjo Viva São Rafael Viva Viva São Gabriel Viva 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 Jesus Cristo Deus abençoe a todos Deus abençoe Essa cidade de Itapetim Todo esse povo amado Esse povo de Teixeira Pato São Mamede Enfim Todas as localidades Obrigado Um beijo de Deus No seu coração Salvemos Na paz de Cristo Na paz do Senhor Amém 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 Amém